Eita do Zé! Coisa boa! Vai dar uma aí, Zé! Oi! Eu queria convidar a galera pra vir pra cá, porque, gente, se o sol tá ruim pra vocês, imagine pra gente aqui, ó, dá uma olhada. Então pode chegar, chega pra frente aqui, vamos curtir. É a segunda atração, né, do forró da Ilha. E eu quero convidar todos vocês pra curtir essa tarde fria com a gente. Vamos curtir, minha gente, vamos esquentar, vai lançando! Esquenta a botinha! Esquietou! Alô, Ilha! Bebeu! Alô, Ilha! Ai, Zé! A este! Tchau, tchau.